Música Música Eu só peço a Deus, um pouco de malandade Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não tem que amar Eu sou um poeta e não tem que amar Eu quero não viver a realidade Eu ainda tenho a parte de mim Eu ando nas ruas, eu troco chefe Mudo uma santa de lugar Eu ando nas ruas, eu troco chefe Eu ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus, um pouco de malandade Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não tem que amar Eu sou um poeta e não tem que amar Eu sou um poeta e não tem que amar Eu sou um poeta e não tem que amar Eu só peço a Deus, um pouco de malandade Eu ainda tenho tempo pra cantar Eu sou um poeta e não tem que amar Eu sou um poeta e não tem que amar Eu sou um poeta e não tem que amar Eu ainda tenho tempo pra cantar Obrigado.